No comitê de gestão a gente tem feito algumas iniciativas relacionadas a startup e empreendedorismo. Quer dizer, a gente, com os recursos que a gente consegue com os domínios do Brasil, a gente tem apoiado alguns projetos já desde 2010, quer dizer, a gente apoiou os primeiros projetos da startup Rio através da Sespro e da Faperd, né? E mais recentemente a gente está apoiando um projeto chamado Mover na Web, que é um projeto ligado ao processo anterior do MCTIC que apoia incubadoras e a gente está aportando, no caso, recursos e também tecnologias web para esses projetos que estão sendo de incentivar que as incubadoras formem empreendedores lá nos seus campos. Agora, de maneira mais geral, eu acredito que o processo de inovação, particularmente o processo de inovação que está sendo obtido agora em um movimento muito forte pelas startups, é um assunto que a gente deve observar cada vez mais no comitê de gestor, pelo fato de a gente ser um local em que o CT pode articular realmente ações entre o governo, a iniciativa privada, a academia e a sociedade civil. Eu vejo como uma iniciativa muito importante o incentivo às plataformas digitais que reúnem as informações sobre as diversas oportunidades que existem nesse ecossistema, porque esse ecossistema inclui não só as startups, mas também as incubadoras, as FAPs estaduais, os investidores, as empresas que estão procurando inovar através de startups. Então, o movimento é muito grande, distribuído no Brasil inteiro, e eu acredito que a gente deve cada vez mais usar as plataformas digitais para poder levar esse conhecimento e fazer com que isso possa ter uma articulação nacional mais eficaz usando essas tecnologias. Porque quando se pensa em inovação, pensa muito em fomento, pensa muito em recurso, mas nesse caso aqui, juntar as pontas, quer dizer, você fazer a ponte entre os laboratórios da academia, os grupos de pesquisa da academia, as startups e as empresas, e juntar os interesses de cada um desses atores, eu acredito que a tecnologia pode ajudar muito. A gente tem feito, talvez pouco, você tem muitas iniciativas estaduais, municipais, corporativas, mas é difícil até mesmo acompanhar quem está criando o quê. É claro que existem aspectos relacionados aos segredos industriais das grandes empresas que estão por inovar através de startups, quer dizer, há uma parte do relacionamento que não vai ser feito no marketplace, que vai exigir alguma coisa presencial. Mas muito da captação das informações deve ser feita pela plataforma digital. Eu acredito que o comitê gestor deva apoiar iniciativas comunais que estão sendo feitas, por exemplo, agora mais recentemente, pela MCTIC e pela FINEP, de um hub virtual que era para a startup. Mas eu acho que isso deve ser mais amplo, enfocando as diversas possibilidades de integração de atores nesse ecossistema. Seria o comitê gestor funcionando como um orquestrador? É, a gente procura sempre funcionar com um processo de articulação, não você suportar simplesmente com investimento, com recurso, mas tentar, naquele ambiente que tem essa junção entre os diversos atores, poder investir nas plataformas tecnológicas ou fomentar as plataformas tecnológicas para poder avançar esse tipo de assunto. Eu acho que é um local adequado para isso.